Como executar de forma correta o exercício rosca direta? Fala galera, beleza? Thiago na área para mais um vídeo aqui no canal e agora se iniciou uma série de vídeos bem curtinhos aqui que eu vou estar passando para vocês apenas a execução correta de cada exercício vamos iniciar esse primeiro treino aí, esse primeiro exercício com a rosca direta como é que funciona a rosca direta? vou ficar de lado para a câmera aqui ó seu cotovelo na hora de executar, esse é um dos principais erros que a galera comete é fazer isso aqui ó jogar o cotovelo para trás aqui você diminui a contração muscular do bíceps então joga o cotovelo para frente aqui você já imediatamente vai perceber que a execução fica bem mais pesada você sente com uma maior intensidade a musculatura do bíceps trabalhando o movimento a partir daí mantém as escápulas em neutras o famoso encaixadinhas que a galera usa nas academias joelho semiflexionado vou vir um pouquinho para trás aqui ó joelho semiflexionado tá vendo galera? não é totalmente estendido aqui porque você não tem uma base de equilíbrio então deixa ele semiflexionado aqui certo? deixou o joelho semiflexionado você inicia o movimento escapa encaixada e flexiona o cotovelo flexionou o cotovelo aqui outro erro gravíssimo jogar o cotovelo para frente aqui você não está treinando nada de bíceps para com essa pôr aí isso aqui não é bíceps não tá? isso aqui é qualquer coisa menos bíceps jogar o cotovelo lá na frente na hora de executar o movimento é diferente de você posicionar o seu cotovelo lá na frente e flexionar aqui isso é outra história né? você faz o movimento aqui na frente ótimo aumenta muito a intensidade a partir daqui você faz o movimento contração máxima aqui em contração onde a gravidade ainda está atuando porque se você faz isso aqui a gravidade atua na vertical então aqui não tem intensidade do bíceps se tu pegar no meu bíceps aqui tu vai ver que ele está relaxado certo? então você desceu aqui escapa encaixadinha flexionou voltou até aqui está ótimo alonga lá embaixo não precisa soltar aqui se você soltar aqui a barra vindo contra o seu corpo você vai estar descansando o seu bíceps também então mantenha sempre a tensão muscular assim você fará menos repetições com menor carga e com uma intensidade lá em cima você vai treinar o seu bíceps você não vai treinar as suas articulações na verdade não é nem treinar é prejudicar as suas articulações e você vai estar fazendo coisa legal dentro da academia coisa bonita não vai ser isso aqui isso aqui não é bíceps se liga faz o movimento certinho aqui estabiliza coluna abdômen contraído braço ingativo aí do nosso amigo Fábio Caudini flexiona aqui estabiliza a escapla só bíceps atuando no movimento não é esse aqui porra cara se liga é assim que eu termino o meu vídeo aí beleza? espero ter ajudado vocês aí com a execução da rosca direta né? ela pode ser feita de várias maneiras cotovelo mais na frente cotovelo aqui na lateral também dá certo não tem problema nenhum abraço espero que vocês tenham gostado eu tô soando pra caramba aqui se inscreve no canal compartilha esse vídeo aí pra quem faz a rosca direta totalmente errado pra quem fica fazendo essa besteira na academia de ficar jogando peso pra cima parece que que é uma gangorra e tu não é uma gangorra cara tu é uma quer treinar o bíceps e não a coluna nesse exercício cara quer treinar a coluna vai fazer superman lá no chão pô de uma maneira correta também para de fazer besteira na academia valeu um abraço e até a próxima galera é nóis compartilha esse vídeo aí pra galera pra tá ajudando também o canal aqui a tá trazendo conteúdo bacana pra vocês valeu um abraço até a próxima bons treinos a todos